A expectativa é as melhores, eu acho que mais um ano que está se começando, a equipe está sendo formada, equipe forte, e a gente pode, espera, poder contar principalmente com o apoio do torcedor, porque em relação aos anos anteriores a equipe não teve um bom aproveitamento, principalmente na gente com a área. Então a gente espera começar a competir esse ano e poder levar a equipe da São Lucas aonde ela merece estar. Agora, desse grupo que está aí, alguns jogadores você não conhece, outros já são velhos conhecidos. Você pode falar para o torcedor de Paranavaí para esse ano de 2011, pelo grupo que você veio sair? Eu acho que os jogadores remanescentes que ficaram da equipe do ano passado são jogadores excelentes, são jogadores que vão render mais esse ano. Os que estão chegando são pessoas que eu já tive o prazer de jogar contra, eu não tive o prazer de trabalhar junto, mas são jogadores que eu tenho total confiança e sei que vão ajudar a equipe da São Lucas a chegar a conquistar os objetivos. E sorte para você com toda a equipe. São Lucas, que estava na Itália e que nesse ano vai vestir a camisa da São Lucas e ajudar os companheiros a ter uma boa desenvoltura no Campeonato Paranaense de Futsal. É uma experiência nova, eu sempre joguei campo, meu primeiro ano aqui no São Lucas, Estava para fora e já tem cinco anos. É uma experiência nova. Qual a posição do Juliano? Pivou. Ela pivou. E aí, como é que você vê esse novo grupo aí, a sua expectativa em torno da São Luís? É um grupo bom, já conhecia. Só que não está formado ainda. Não secretou eleito, mas é um grupo bom. Está certo, então.